Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe pra vocês um tutorial duplo. Na primeira parte eu fiz uma maquiagem com toque colorido pra vocês usarem no dia a dia e dei três opções de cores de batom pra você usar com essa maquiagem dependendo da sua inspiração e da sua personalidade. Na segunda parte eu ensinei vocês a como transformar aquela maquiagem que vocês usaram no dia para uma maquiagem da noite, caso vocês forem sair e não vai querer sair toda produzida, né? Ficar o dia inteiro produzida para a noite e também não vai querer passar uma coisinha básica chega a noite e tá básica da mesma forma. E o resultado final foi essa maquiagem que eu estou usando. Então se vocês quiserem saber o passo a passo dessas duas maquiagens e os três batons que vocês podem combinar com a primeira maquiagem, continue assistindo esse vídeo. Bom meninas, então vamos lá. Eu já tô com a minha pele pronta, tá? Como sempre. Então vamos começar já pelo olho. O que eu vou fazer? Como é uma maquiagem pro dia, vai variar muito da pessoa. Eu gosto sempre, se for usar no dia a dia, isso é noite também, mas se for no dia a dia e eu não for usar nada no olho, ou se for usar uma sombrinha mais clara, fazer uma coisinha mais nude, eu gosto sempre de deixar minha linha d'água um pouco colorida. Então assim, eu vario muito em tons de roxo, verde e... verde mais ou menos. E o azul também, que eu amo. Roxo e azul são meus preferidos. O verde varia mais, tá? Então o que eu vou usar? Eu vou usar esse lápis aqui, que é o Violeta Intenso da Avon, tá? É aquele que tem a pontinha pra esfumar, mas a gente não vai usar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis e vou passar ele na minha linha d'água. Depois de ter feito isso, eu vou deixar ele, vou passar um pouquinho assim, rente aos cílios inferiores, pra esfumar com os dedos mesmo, tá bom? Tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho, tá bom? Então, eu dei essa esfumadinha embaixo, porque na hora que você for transformar essa maquiagem em maquiagem para a noite, esse roxo aqui esfumado por fora, que vai dar um glam a mais na sua make. No olho, assim, de lápis, vai ser só isso. Aí eu vou passar já pra aplicar a máscara para cílios. Eu vou usar aqui a Super Shock Max da Avon, que é pra dar um pouco mais de volume. E a Ultra Sexy, também da Avon. Eu fiz resenha dela no blog, tá bom? Se você quiser ver, é só procurar aqui. E essa aqui, ela é pra alongar e curvar os cílios. Então eu vou aplicar as máscaras e daqui a pouco eu volto pra vocês. Bom, já tô de máscara aplicada, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou agora preencher minha sobrancelha com o meu lápis da Avon, tá? Sobrancelha da Avon. Agora com a parte do olho pronta, a gente vai passar o blush. Eu tinha preparado o blush, esse aqui da Color Trend, que o nome dele é o rosa intenso, rosa pink. É um rosinha muito lindo, assim, que é super usável, tanto no dia quanto à noite. Porém, eu tive um belo do azar, porque assim, dessa linha da Color Trend, tem quatro blushes, desse daqui. E deles, eu tenho três, que é esse aqui, o rosa pink. Esse aqui, que é o pêssego, também no dia a dia fica bem lindo. E o outro aqui, que tá um pouco quebrado, pra variar, que é o bronze. Olha, caiu tudo. Deu pra ver, né? Então, o que acontece é o seguinte. Eu não sei se foi o lote, porque assim, eu comprei o pêssego e o bronze juntos, e o rosinha eu comprei depois. E o que aconteceu? Os dois, eu deixava na bolsa, porque eu comprei por quê? Ah, vou deixar na bolsa, é um que dá pra usar no dia a dia, né? É mais fácil, são menores, não tem muito espaço. E eu tive o grande azar dos dois quebrarem. Pra minha sorte, eu descobri, né, uma dica pra poder arrumar. Se vocês quiserem saber essa dica, comentem aqui no blog, que eu faço um vídeo pra vocês. E eu consegui arrumar os dois. Então, assim, eu não arrisquei colocar o rosa na bolsa, e não vou arriscar, porque eu não quero correr o risco deles quebrarem de novo. Então, assim, por esse motivo, eu não vou usar, por quê? O blush é sempre bom, assim, pelo menos assim, se você vai usar durante o dia e depois vai sair à noite, você tem que reaplicar pra reavivar a corzinha no seu rosto, dar esse ar de saúde no rosto. Então, como eu não vou arriscar, e eu não quero que vocês arrisquem também a colocar o blush dentro da bolsa, e ocorrer o risco de quebrar, eu vou usar o Sherry Blossom, da Mary Kay, tá bom? Que é o Sherry Blossom. É um rosinha bem bonitinho, e assim, varia muito a cor dependendo da tonalidade que você passar, a intensidade. Como é pro dia a dia, eu vou pegar só um pouquinho, e vou aplicar aqui, nas maçãs do rosto. Então, tendo passado isso, eu vou passar o batom. Eu trouxe pra vocês três opções de batom, ambos da Avon, da linha nova. O primeiro é o nude intenso, que é esse aqui, que é o nude mais puxado para o marrom. Eu tenho usado super esse batom, tanto esse aqui, que é o nude intenso, quanto o nude mate, que assim, super usáveis pro dia, pra noite saber não. Pro dia, só você colocar um rímel no olho, um lápis colorido, esse aqui, já fica super bonito. À noite, se você fizer aquele olhão preto, e colocar ele, também vai ficar maravilhoso. Então, pra quem é mais discreta, ou prefere, é, boca nude, né, batom nude, tá uma ótima opção. Outro batom, é esse aqui, que é o Papaya, da Avon também. Todos eles têm resenha aqui no blog, tá? Eu fiz uma resenha cheiona, com o set que eu tenho dessa linha. Na verdade, eu tenho oito, só que ontem eu acabei esquecendo de pôr. Esse aqui tá na resenha. Esse aqui é um laranjinha, meio coral. Tá super na moda essa cor, né? No, agora no verão. Então, também pra você que quer uma corzinha mais na boca, que não vá brigar com o seu olho, esse aqui é uma ótima opção. Esse aqui é uma coisa legal também, que você pode dosar ele, conforme, é, a intensidade que você quiser. Deixar ele mais claro, só com batidinhas, passar bastante, e construindo camadas, pra ele ficar mais escuro. E a terceira opção que eu trouxe pra vocês, que é assim, de todas as opções que você quiser, essa aqui é a última, você não pode ultrapassar mais que isso, porque como é pro dia a dia, se você se empolgar demais, você fica parecendo uma palhaça. Que é esse aqui, é o Pink Matte, da Avon também. Tá? Esse aqui eu vou dosar ele um pouquinho, senão ele acaba ficando muito escuro. Bom, esse aqui, ele também pode ser construído através de camadas, mas como essa maquiagem é uma maquiagem pro dia, até esse rosinha aqui, tá bom, ele não vai brigar com o seu olho, vai ornar, né, vamos dizer, as duas cores. Agora, acima que isso, um tom mais escuro, um pink mais, não um parecido, mas um pink mais fechado, pro vermelho, então, nem pensar. Porque, lembrando, essa maquiagem para o dia a dia. Se você resolver passar essa maquiagem pra sair à noite, aí você pode se jogar na cor que você quiser, que não vai ficar brigando. Tá bom? Então, é isso. É a maquiagem para o dia, né, coloridinha, assim, básica, pra você estar usando no dia a dia, é essa aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora nós vamos passar pra aprender como transformar essa make numa make pra noite. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente, estão tendo feita essa maquiagem pro dia a dia, né, suponhamos que você tenha usado e tal, e agora à noite você vai sair com o namorado, com os amigos, vai pegar um cinema, vai pra uma festa. Então, eu fiz aqui pra vocês uma ideia de como vocês transformarem essa maquiagem básica que vocês fizeram pro dia e uma maquiagem pra noite. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui um lencinho aqui da Mary Kay. Eu já fiz a desenha deles no vlog, tá bom? Que é um lencinho que tira a oleosidade. Então, obviamente, né, provavelmente quem tem pele oleosa vai estar com a pele escorrendo. Então, só apertar aqui. Ó, vai aqui pegando o óleo do seu rosto. Absorve o óleo e deixa a sua pele sequinha. Tô aplicando aqui somente onde a minha pele é oleosa, tá bom? Então, aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas ficou essa sujeirinha aqui. Aí, eu já vou vir aplicando o pó. Reaplicando, né, o pó, porque já tô com pó no rosto. Pode passar em tudo normal. No olho, eu vou aplicar com cuidado aqui, ó, com a esponjinha. Eu vou dobrar assim e vou reaplicar aqui com muito cuidado. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse lápis Mega Impact, o bronze. Eu acho que ainda não vai ter tido o resenho, mas já tá com o resenho encaminhado. E eu vou aplicar esse lápis aqui em toda a minha pálpebra móvel, tá bom? Depois de ter feito isso, eu vou vir usando a Cinnabar da Mary Kay, tá? Que é essa marronzinha aqui. E a Chocolate Kiss, que é quase no mesmo tom e é cintilante, tá? Vou pôr aqui, senão... Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aplicar com o meu pincel de côncavo. Vou usar o da Mary Kay mesmo, tá bom? Esse aqui. E eu não vou mostrar se não vai cair tudo, tá bom? Vou pegar um pouquinho da Cinnabar e um pouquinho da Chocolate Kiss, tá? Não sei se dá pra ver aí, mas tá aqui. E vou aplicar no meu côncavo. Eu vou aplicar assim, no côncavo e um pouquinho fazer um ver. Então, ó, eu vou aplicar aqui no côncavo e vou puxando aqui pra ir sumando aqui do lado, tá? Vou fazer assim nos dois olhos e já vem. Depois de ter feito isso, né, arrumou certinho, deixou os dois lados iguais. A gente vai iluminar aqui o cantinho interno com o Mega Impact também, só que vai ser com o nude. Tá? Vou aplicar aqui só um cantinho interno. Tá, é... Vou aplicar na linha d'água. Gente, minha cachorra tá latindo, eu não vou perder minha paciência e eu não vou parar de gravar, tá bom? É... Vou pegar o Mega Impact preto e vou aplicar na linha d'água. Você pode, se você quiser, se for usar esse lápis da Avon, que é o roxinho, pode reaplicar um pouquinho do roxo se tiver perdida a pigmentação. Se você quiser, é só vir com a pontinha de esfumar e passar aqui. Aí agora, é... eu vou passar essa caneta de alinhador aqui, da Avon. Vou fazer um tracinho bem fininho, tá? Acho que tá dando pra ver. bom, agora pra limpar aqui o que eu fiz no olho esquerdo, eu vou fazer o quê? Pegar um cotonetinho, demaquilante da Marquei, vou aqui, ó, colocar um pouquinho de produto, pronto. Pronto aqui, limpei, tudo uma... Aí, eu volto, deixa eu secar aqui com o outro lado, dei uma secada, volto com o mega empate, reaplico aqui por cima e venho com a caneta delineadora pra arrumar aqui. Agora eu vou dar uma reaplicada no rímel, tá? Na máscara. Eu vou usar só a ultrassets. e vou passar aqui, ó, primeiro aqui em cima pra repintar os fios, né? Deixar preto porque sujou tudo com o produto, tá vendo? Depois só erguer e tudo numa boa. E aqui embaixo no outro lado a mesma coisa. esperar ficar com essa coisa horrorosa aqui. Eu vou dar uma tirada do pó aqui da sobrancelha. Vou reaplicar um pouco do lápis pra arrumar o contorno. Limpei aqui, reapliquei o pó. Vou reaplicar o blush, tá bom? Agora dá pra você colocar um pouquinho mais, deixar mais vivo. Bom, gente, nos lábios eu optei pra utilizar um gloss, tá? Porque ou você pode usar um batom nude ou um gloss. O gloss que eu vou usar é o nude suave, tá? Esse aqui tá bom. Já tem resenha dele no blog. Por quê? Eu tinha até separado alguns batons coloridos, só que na hora que eu fui passar aqui pra testar não ficaram bons. Por quê? Você já tá com o olho mais mais ao mar. E o que pegou aqui foi o roxinho. Se eu tivesse só com lápis preto sem nenhum detalhe colorido em cima embaixo eu poderia me jogar em qualquer cor de batom. Mas não combinou, não ficou legal, tá? Então eu vou passar aqui o nude suave da avó. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, por favor, me ajudem na divulgação, tá? Comentem no blog, estejam compartilhando meus vídeos, dá um joinha aqui embaixo que vocês vão me ajudar muito, tá bom? Mais uma vez, obrigada por terem assistido, beijão, fiquem com Deus.